Opa, tudo bom? Aqui é André Escarlate, você está no canal MotoZen, tudo bem? Sabe que outro dia eu ouvi a seguinte frase, né? Porra, mano, você quer me ensinar a pilotar? Tenho 10 anos de carta, sou piolho, qual que é, mano? Eu estava falando do método, motor sequência urbana para o motor cair, o cara falou isso para mim. Eu falei, meu, eu não quero, é assim, para deixar claro, eu não quero te ensinar a pilotar. Eu quero ensinar ninguém a pilotar. Pilotar a moto, eu tenho certeza que você já sabe, né? Se você é habilitado e tem uma moto, você sabe pilotar a moto. O que eu faço é compartilhar com você minha pesquisa, né? Das técnicas, dos comportamentos, das habilidades que a gente tem que ter para ter uma pilotagem segura, para você voltar vivo e íntegro para casa, né? Ou viva e íntegra para casa. Então, é possível, tem técnica, tem método para isso. E eu passei 9 anos pesquisando isso, e pesquiso até hoje, não parei de pesquisar. Então, quando eu compartilho as técnicas do método motociclismo urbano, entenda que o método é um conjunto de técnicas e comportamentos, né? Simplesmente para contribuir com a sua segurança. A verdade é assim, será que a maneira como você está pilotando, as manias que você tem, o seu comportamento no dia a dia, está garantindo a sua segurança? Claro que enquanto você volta vivo para casa, você acha que tudo bem, você está seguro. E está mesmo, isso não aconteceu nada, né? Agora, será que não é uma questão de tempo até alguma coisa acontecer? Não que eu deseje isso, mas de repente você está tendo um comportamento inadequado que nem você sabe que é inadequado. Você acha que é normal, porque você vê todo mundo fazendo desse jeito? Quer um exemplo? Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal? Quando você anda entre os carros, mesmo não tendo o trânsito congestionado, você está em uma avenida, o trânsito está andando, mas mesmo assim você se posiciona entre os carros, anda sobre a faixa pintada e vai acima da média de velocidade dos carros, ultrapassando todo mundo, esse é um comportamento de risco. A maioria dos motociclistas faz isso, talvez você faça isso. Mas esse é um comportamento de risco comprovado cientificamente por uma pesquisa feita na Universidade de Berkeley, junto com o Departamento Nacional de Trânsito dos Estados Unidos e o Departamento Estadual de Trânsito da Califórnia. Comprovar cientificamente esse comportamento de risco é uma questão de tempo até algum acidente acontecer com você. Então quando eu compartilho essas dicas, essas técnicas, não estou querendo ensinar ninguém a pilotar a moto. Dizendo que eu sei mais ou qualquer coisa. Eu simplesmente sei essas informações porque eu busquei para a minha segurança. Eu sei como podem contribuir para a sua segurança, mas então é por isso que eu falo, questiono, converso muito. Converso muito com outros motociclistas e toda vez que eu posso, compartilho alguma dica. E é claro, quem é profissional de moto, motofretista, trabalha, o cara sempre tem uma resistência a ouvir, achando que ele sabe muito. E sei que ele sabe mesmo, porque a maioria dos motociclistas que sofrem acidente é o sujeito que pega a moto, vai para o trabalho e volta do trabalho para casa. Não é o cara que trabalha com a moto. É o profissional que adotou a moto como seu veículo de transporte para o dia a dia para sair de casa para o trabalho. Talvez seja esse o seu caso. O motofretista é o que menos sofre acidente, pelo menos um levantamento feito aqui em São Paulo. O motoboy, o motoca, como a gente fala, né? Então é isso. Espero sempre ajudar e contribuir com as minhas dicas, com as técnicas. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer contribuição para fazer, qualquer comentário, participe aí, coloque nos comentários. Faço questão da sua participação, que é sempre um fator de motivação, mas para qualquer um que faz um canal no YouTube, quando você aí que está assistindo participa, é um fator motivador para continuar. Porque não é fácil fazer o canal no dia a dia. Quando a gente trabalha, tem mil assuntos para resolver, achar tempo para pensar no que falar, pesquisar conteúdo, filmar, editar, realmente é um desafio. É uma tarefa a mais no dia a dia, né? Dá para fazer, é viável, não é tanto que eu... Muita gente que faz, mas é um desafio mesmo. Aí quando tem uma motivação a mais, ajuda. Beleza, vida longa para você. Nos vemos no próximo vídeo do Canal Motozinho. Até a próxima!